O ministro dos Transportes e Turismo, Carlos Santos, considerou que as qualificações que estão sendo feitas na Ilha do Sal permitem criar mais condições para atrair cada vez mais turistas. Qualificando a Ilha do Sal, está-se a criar condições para ter cada vez mais turistas a visitar a ilha, considerou o ministro dos Transportes e Turismo, Carlos Santos, ao presidir a inauguração do novo terminal de aço em Espargos, uma infraestrutura orçada à volta dos 4 mil contos que, segundo a autarquia local, irá contribuir para melhorar a organização dos transportes interurbanos e maior disciplina dos profissionais ligados ao setor. Carlos Santos salientou ainda que é com base neste critério que a ilha testemunha o nascimento de infraestruturas que dão uma maior urbanidade. O governante concluiu regozijando-se com o fato do país ter recebido, no ano de 2023, mais de um milhão de turistas. Para o presidente da Câmara do Sal, Júlio Lopes, este é um passo importante para a ilha, dando maior estética a este espaço e organizar o trânsito. O autarca disse que a ilha adotou as cidades saudáveis, esteticamente bonita e organizada, como o lema, e oferecer uma cidade cada vez mais agradável aos munícipes. Em nome da Associação de Assistas do Sal, Carlos Delgado considerou que este terminal, ora inaugurado, vai proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais desta área que se vinham reivindicando, junto das autoridades, mais dignidade para com estes trabalhadores. Ainda o mesmo de se esperar, por agora, um encontro com a autarquia para entenderem os moldes de utilização do espaço, mas apelou aos colegas profissionais a fazer o melhor uso do terminal e trabalhar para a sua preservação.